Música Salve rapaziada, Bocão GF1 1001 Encerrando mais um videozinho pro canal Galerinha, meia noite E bora mais uma viagem né Tem parente lá perto de Maringá E o nosso ganhador Moreira Ganhador do Golfão aí Primeira vez que o integrante do grupo GFM Ganha uma ação nossa de um carro Já ganhou já Dois integrantes, já ganhou dois celulares Eu mando no grupo de manhã, de tarde e de noite Pessoal, o link do pessoal comprar Tem vezes fica até chato Eu posto no Instagram pro pessoal Falo todos os vídeos aqui Mas assim, eu fico insistindo Às vezes pra te dar uma chance de vida Igual a Moreira Fui comprar um dia, Bocão A ação, não consegui fazer o Pix Depois fui comprar o dia e não consegui fazer o Pix Aí um dia eu tava pensando Vou comprar agora Comprou e foi o número sorteado aí pra vocês verem E eu fiquei feliz de estar entregando pra ele Porque ele é um cara merecedor Gente boa, trabalhador Eu sei que é um cara que eu vou fazer uma mudança de vida nele Pra estar entregando um prêmio desse aí pra ele Então é isso aí galera Tá aí Acho que é a nossa última viagem na Cabritona Acho que eu achei que eu nem não ia nela Mais essa viagem Tá pegando a câmera de um cara na catira E vamos entregar aí o Bofão E aí Bruce Opa Fechou os peixes aí Dorme, dorme, vai dormindo né Fusquete Pai, tô deixando o Fusco aqui pra ver se vocês não capinam a grama ali viu E na descrição do vídeo agora Da oportunidade pra vocês Nesse aqui agora Veio com rodeira nova O pessoal pode escolher aquelas rodas que já tinha Pneu zero Coloquei os pneus zero Difusor Don Piper Stage 2 Da Ingedism E vamos pintar o interior dele Essa semana que eu chegar É do carnaval Falou galera É isso aí Vou deixar os pitoquinhos aqui Papai vai aí Não vai levar neném Não vai levar Foda Não vai levar Leva nós papai Leva Leva nós papai Leva papai Que dó Então é isso aí É isso aí galera Rodeira nova Pneusama zero Água ali Comida ali Pus pitoco Antes você fechou lá Portão Vem Bruce Vem Vem Bruce Vem Rapaz vai aí Não vai levar o neném Guarda ele lá Rapaz vai aí Não vai levar o neném Não vai levar os bebês Coitadinho É Fica quase doido Tomou banho hoje É dormir na cama com o papai Não é pra capinar a grama Então beijo pra vocês Bora Bora aí rapaziada Estamos chegando aqui Em Maringá no Paraná Em busca da última cidade agora Que é Senor Deus quiser e ele quer Mais um prêmio entregue Na graça de Deus Tô muito feliz Isso aqui pra mim É mais um dever cumprido É careta Tu não vai aguentar muito mais não Esses pneus aí A carretinha Aquela vez eu mandei Tem que acertar um dos eixos O outro ficou empenado ainda Comendo os pneus todinho Tem que acertar o outro agora Não tinha gravado pra vocês Aqui no canal Nem tudo eu posto no canal Tinha feito no Instagram Tinha lavado o golfão Saí de patos no dia Debaixo de chuva Tinha gravado ontem no Instagram Lavando o golfão todinho e tal Mas hoje o dia foi só chuva Hoje foi só chuva Tudo beleza aí com a careta E é isso aí Então vamos jogar Acabar de chegar Então a doutora lá vai mais eu Mãe dela ficou lá na casa dos parentes Agora acaba de chegar lá no Cianorte Marcha Chegaram Chegou gente ali em pele Mas ele vai ser Não tá botado de gente Isso aí tá esperando É um ano de expor Mas já vai chegando As polícias Isso aí é um ônibus? Olha o ônibus aí Aê Chegamos hein Olha o ônibus aí E aí Nós trazemos? Olha o ônibus aí Vamos encostar aí pra nós Legal a sonzera do trem Vamos descer doutora? E aí Tudo bem? Tá joia? Tudo bem E aí E aí O carrão tá carregado O carrão Tá carregado O carrão E aí E aí E aí Moça Você tá aí Do seu pai Agora? Não 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 Você tem que ver o tanto de luz Tem ali Que é difícil Vamos 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 Essa é a Mãe Brava Jorge Vem Vamos 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 Eu só não consegui Encarcar Oi Amor Você tem o tanto de luz Tem que ver Vai lá Que troca Céu Agora você vai pra escola De pouco Não chega na escola Enquanto não Tem que ver Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí